é bom é aqui ó cadê já avisei me falei que eu tava aqui já e olha o portão forte chevrolet Carlinhos olha os para-choque mano caramba quando que você vai dizer que aqui tá forrado de peça bom dia beleza beleza você tudo certo valeu ó Kelly bom dia tudo certo beleza obrigado por me receber aqui viu legal demais e vamos lá fica à vontade tem bastante coisa aí para gente ver um pouquinho só um pouquinho e tem mais carro ou mais peça temos dois os dois imagina olha que Fusca alinhado é tudo seu aqui carlinhos tudo seu nossa olha essa aqui nossa mano e olha o Ford a nossa mano caraca velho Maverick Maverick gente Oi nossa pera aí que eu vou vou trocar de câmera a gente bota o lapela aí beleza não falei que o volante era bem duro é meus amigos nossa vida não é fácil não faltou tecnologia aqui na F100 mas ó aqui nessas roupas que a Insider me mandou sobrou tecnologia porque essas camisetas você não precisa passar ela modela no corpo é anti-odor não desbota e ainda mantém a temperatura do seu corpo agradável cara um paraíso para quem anda nesses carros sem ar-condicionado sem direção hidráulica vou te falar que eu tô bem confortável aqui dentro dessa caminhonete quer desconto vem comigo tem desconto sim nosso cupom é o pingando 15 15 por cento de desconto para vocês Insider Store.com.br Insider pode mandar mais que eu tô adorando bom eu voltei para a gente dar início daqui porque a entrada ali realmente é bem chocante você já se já acostumou né Carlinhos para você já não é novidade né eu entro todo dia aqui como é que você começou com tudo isso então comecei com uns 15 16 anos comprando uns carros que eu conseguia do primeira mão ele jornalzinho da primeira mão comprava um comprava dois e fui guardando guardando mexendo que eu não tinha muito como pagar ninguém né aí eu ia mexendo no fim de de semana e aí foi indo começou a se virar sozinho sozinho fazer uma funilar tirava uma porta na f100 levava para o cara fazer um remendinho voltava eu mesmo pintava aqui e aí foi indo devagarinho fui juntando aí que legal conta dessa caminhonete aqui olha o estado que tá isso aqui então essa caminhonete eu comprei do Gabriel Marazzi que pilotava Interlagos lá na Raposo Tavares e eu tenho ela já falar besteira aí uns 40 anos por aí tem mecânica dela aí mecânica sim toda original então é eu mudei alguma coisa pois eu fiz uma mecânica mais moderninha eu fiz uma mecânica do Galaxy moderno a 302 já aí não 2292 29 né e também sujo né tudo meio não consegue dar conta muita coisa né muita coisa para o carinho só que você comprou e guardou e nunca vendeu não essa não eu tive a minha escolha de guardar alguma coisa né algumas você escolheu guardar para guardar mesmo não aí vai ficar comigo que eu uso né só que como eu foquei tudo aqui nessa garagem tá meio meio tumultuado mas vou ajeitar tá gostoso tá bonito você pode abrir abrir a porta só para a gente dar um look lá dentro opa olha só tudo do jeito caramba a caminhonete é zero 000 carlinhos eu sei que pode ser indiscreto perguntar mas as pessoas costumam perguntar bastante no youtube tem alguma coisa aqui que a gente vai ver hoje que está à venda tem tem mais as peças né tem bastante peça para vender vou vender uma picape que tá ali atrás uma f3 51 é f3 51 tá lá para lá atrás vai vender vou o que vende mesmo são as peças é isso é porque como eu foquei tudo aqui nessa garagem tá meio apertado e eu tô morando aqui agora a você mora moro 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 eu moro com a minha cachorra com a mulher e e os carros você mora aqui e as moto legal e o fordinho qual que vai ser desse ford aqui a esse aí eu vou tá com a mecânica 8b a 3 machinha na coluna e vou pôr vou dar um banho nele vou pôr para rodar se deus quiser olha o maverick com placa amarela ainda então esse aqui é seu há muitos anos é muitos anos olha que legal cara aí o gt gt de plaqueta né 76 gt gt mesmo coisa linda e aqui tem tem mecânica tem tudo dele aí espera que eu vou abrir para você que legal ó pessoal lembrando que a gente tem o patrocínio da desenrola docs que pega esses carros placa amarela ó e dá jeito mas ela precisa existir o carro e o documento porque algumas pessoas estão levando só o documento para os caras lá dar em jeito e não dá para regularizar só o documento se o carro não existe mais olha que lindo cara que olha as roda nossa parou no tempo quantos anos está aqui carlinhos a isso aqui eu comprei eu devia ter uns a defazer mais de 30 anos tá comigo carinho você comprou porque você gostava você sabia que isso ia gerar dinheiro não sabia não não sabia né só comprei por gosto mesmo isso foi paixão mesmo inclusive quem comprava maverick que antigamente os caras falar você tem que comprar mustang maverick que é isso eu sempre gostei do todo dia original olha os adesivos tudo é tudo tudo dele e não sete e meio original não mexeu nada nem não tem fiação não olha as bobinas ali cara não sabe muito original aqui faz tempo que não funciona eu funcionando costumo funcionar ele todo mês mas às vezes eu não consigo legal mas tá funcionando direitinho e o que estraga muito quando o carro tá parado é freio né mas aí é difícil porque não roda né aí já é mais difícil ele acaba rodar você já não roda muito não ainda não porque eu tô como eu falei tô tô aqui não consigo me mexer muito entendi posso abrir a porta e fica a vontade opa abre aí Oi ô cara que legal por dentro também original zaço e olha as portas Caramba, Carlinhos Aqui Já vale um troco, né? Ah É o que os caras estão pedindo ainda Fazer o que? Se eu soubesse que ia valorizar tanto Eu tinha arrumado mais Mas também tá bom Tá bom demais, cara Que carro que é esse aqui? Isso é uma 46 Coupé Isso é uma Ford 46 Coupé Tem algum carro que não é seu E você tá só guardando aqui? Não, não, é tudo meu Tudo seu, né? Ah, isso eu não vou conseguir abrir Ó, pessoal Vocês que estão assistindo no YouTube O Carlinhos é conhecido do Marcelo Sabe o Marcelo lá das caminhonetes Das F100 Que tem o terreno lá Já fizeram bastante negócio, né? Ele começou comigo Ó lá, mano Primeira picape ele comprou de mim É sua cria? É minha cria Pus ele no bom caminho Olha, mano Então a gente vai cavocando aqui no YouTube E vai descobrindo os caras das antigas, mano Que louco, velho Ó, Carlinhos Anos, anos, anos Então, hein? É muitos anos O Marcelo comprou alguns carros meus Picape foi a primeira Um Ford 51 E aquele Galaxy que saiu lá Que ele falou de Falou da minha pessoa lá Era meu Quando ele comentou Era você, então Carlinhos 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 F100 da Saúde Ai, que legal, cara Ô, Carlinhos Olha Isso daqui, cara Aqui tá 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 Violento Porque tá muito alinhado Tá muito bonito Isso aqui tá muito impressionante Essa tá Nossa, mano Vou abrir aqui pra você Meu Deus As caminhonetes mais desejadas do mundo aqui Diante dos nossos olhos Sem restauração Nada Olha Olha a qualidade disso aqui, ó É de fábrica isso, não é, Carlinhos? É, essa aqui é nova Isso aqui é tudo novo Meu Olha isso Aqui Nossa Nossa Mecânica Essa é a mecânica original Essa é 27? 272 27 É Essa é uma 61 Caramba, Carlinhos É impressionante, cara Impressionante Pneu Tudo mantido de época Caramba Não dá nem pra saber o preço disso É, por dentro tá cheio de coisa minha Eu vi Eu trouxe tudo pra cá Mas fica à vontade Eu vi que tem umas coisinhas aqui Essa é a prateleira dos meus carrinhos Nossa, cara Tá meio bagunçado Olha, velho Fazia tempo que Eu não vim a uma Tão bonita Tão original De tudo A altura Olha isso Que linda Que que é isso, meus amigos Olha Delírios automotivos Isso aqui, hein E tem mais caminhonetes lá pra gente ver Que tá do mesmo naipe, né Tá suja É, só empoeirou Foi Não consigo limpar tudo, não Da onde veio essa caminhonete? A história dela? Como que veio o Paraná? Essa aqui eu comprei na Vila Mariana De um cara aí Comprei ali na 11 de junho 11 de junho, não É, 11 de junho Há muitos anos? Ixi Muitos anos Muitos, muitos? Faz tempo, cara Caraca, velho Tudo aqui eu guardei Não comprei pra vender É que agora eu tenho que diminuir um pouco Só por isso Você tá com muita coisa? É Precisa Desovar um pouco É, pra ter um espaço Caramba Carinhos, aqui vale quanto? Vai Se fosse vender hoje O cara chegou com o cheque de helicóptero aqui Pousou e falou É essa aqui que eu vou levar É uns 180 conto Olha que legal É por aí Uma picape dessa é Não pode vender por menos Caramba, mano 180? É Eu acho que do jeito que as coisas Tá esquecendo de colocar um zero, hein? Não, não É por aí pra É um número mais Os caras vão me xingar aqui no YouTube, mano Isso aqui vale meio milhão, mano Não, não Não chega É, tá aí 180, 200 É uma picape dessa Que legal Que legal O que é esse motor aqui? Ah, esse é um 250S Que eu vou pôr na minha C10 Que tá ali atrás Olha que legal Tem uma C10 ali? Tem 7 e 1 Você vai colocar o 250? É, eu vou fazer ela mais Mais fortinha? Mais fortinha Legal Agora, eu tô vendo aqui na capa Quem que é esse cara aqui? Ah Aí é uma Já tinha até esquecido Ah, eu tenho isso mesmo Isso aqui é uma Ford Coupé 47 Coupé Rabuda Ah, é? É a mesma cara daquela ali, ó Só que é uma Coupé Rabuda Coupé também É, que eu comprei desmontada E o chassi dela tá em pé lá Entendi A gente vai chegar Documentada tudo Mas eu tenho que montar Legal Será que eu consigo? Consegue Consegue Carlinhos, a gente pode entrar um pouquinho Nesse corredor aqui Pra ver o que você tem de peça? Puxa, fica à vontade É muita coisa? Tem muita coisa Aí, ó Olha os Macaco de Doge Macaco de Doge Dois Que legal Está à venda, hein? Está tudo à venda aqui? Tá Então vamos aos preços Liquidação Cada joguinho desse macaco de Doge aí É 1.200 cada um Legal Original Lindo Lindo, lindo Aqui tem o que? Posso entrar? Pode, pode Você vai me falando aqui Rapidinho Só pra gente dar um Está meio zoado aí Está organizado, pô Dá pra andar aqui, ó O que a gente tem aqui? Temos filtro aí Filtro do Os filtros de Maverick De 302 Verdade Do Mustang Esse é de Mustang? É, esse é Mustang E aqui? Aqui é de Galaxy É, aqui de Galaxy E de Maverick V8, né? Aqui é os filtros dos As Ford 51 Picape? É, de picape Verdade Legal E tem o dos 292 272 também E aqui tem a Hélice Distribuidor Os volantes de Galaxy Carburadora Carburadores, né? Nossa, sabe o que tem de carburador aqui, mano? Nossa, embaixo também? Sim Ali não dá pra entrar que está a caminhonete Olha quanto carburador, velho O pessoal deve comprar bem aqui de você, né? Comprou alguma coisa, né? O que você vende mais aqui dessas peças? Tudo que eu vende Eu tenho mais peças de Ford, né? Deixa eu ver As lanternas dos Maverick Tem várias aqui Olha a lanterna, mano Várias lanternas Tudo impecável Olha quantas Duas, quatro, seis, oito Tem mais duas na caixa Umas dez Tem uns cinco pares, hein? Carlinhos, uma coisa interessante aqui Que eu já identifiquei entre você e o Marcelo e tal Que você acabou de me dizer Você tem mais coisas de Ford? Só Ford Mais Ford Por quê? Porque eu sempre gostei mais das Ford Gostava mais Aí você adquiria mais de Ford Que você também acabava tendo mais conhecimento Hoje eu tenho Chevrolet também Mas eu sempre fui mais Fordeiro Gostava mais mesmo? É, eu achava mais É por gostar mesmo Não é porque se é melhor ou pior Não, claro Agora assim Isso mudou? Ou você ainda prefere Ford hoje? Não, hoje eu gosto mais de tudo Porque quando eu comecei a comprar Ford Eu tinha 16, 18 anos Era gosto Entendi Era gosto Que tá lá desmontada Uma F100 1954 A Vampirinha Ah, é uma Vampirinha ali? É, a Vampirinha Tá lá desmontada Chassi Tenho tudo Olha Que legal Tá lá Gostado que eu não fiz ela ainda E fiz a segunda Fiz a terceira Fiz a quarta E ela eu deixei É bonita demais ali, hein Vampirinha Não é legal? Vai fazer um dia? Vou Se eu conseguir Vamos ver, né? Vai, vai conseguir Aqui tem o que? Então, cara Aqui tem bagunça Olha uma V4 Porta 4 porteira V8 É V8 também? V8 Putz, meu Eu adoro esses 4 portas São tão legais, cara Olha o carro inteiro Zerado Vamos abrir pra você ver O V8 Os paralama de F1 É paralama de F1 aqui? Paralama da caçamba De lá tá vendo, hein? Pode crer A venda Ixi, o pessoal vai ficar doido aí no YouTube O pessoal vai gostar Olha aqui 8 Motor XB Olha V8 Original Original Três marchas na coluna Acho que nunca saiu daí O que? Esse motor Não Caramba Aqui só trocou a embreagem Motor original Perfeito Nossa Olha o alinhamento do carro, cara Olha isso Um banho de água aqui Tá pronto Deixa eu ver as rodas Que tão nele aqui Não era pra ter batido, né? Pra ficar fácil É, não Mas eu abro de novo Agora aqui dentro Tá Zero também, né? Deixa eu dar um Caramba, tudo carro bom, cara Tudo carro bom A porta como fecha Nossa, é? Você viu a porta? Agora aqui se você entrar É um banho, mano F3 A minha Chevrolet americana Olha ali Meu Ford Coupé 51 Tô perdido Pera aí Vamos com calma Vamos Aqui é a C10? Aqui é a C10 Que tá com as peças aqui em cima Que é justamente daquele Ford, né? Eu guardei aqui Porque tô apertado Entendi É aqui que você vai pôr o 250? Sim, sim Vou pôr aí Entendi Tem um interior ali O interior é bege Bege, né? Putz, que legal O Maverick tá impressionante, cara O Maverick é inteirinho Tá impressionante Agora, essa gringa aqui, Carlinhos Conta disso aqui pra gente Essa é uma 62 Nossa, mano Você que trouxe ou comprou aqui? Não, eu comprei em Juiz de Fora Em Juiz? Eu encontro lá de F100 Acabei comprando E fui buscar lá em Campos Goitacazes No Rio? No Rio Veio rodando? Veio Fui de ônibus e voltei de ir Voltou com ela? Voltei rodando Que mecânica que tem aqui? Tem a 6 cilindro original em linha Porque pra cá eles só mandaram 6 cilindros Entendi Lá fora tem V8 Entendi Nossa, isso aqui é lindo, hein? Que cor que ela é? É uma dourada É uma dourada Nossa, Carlinhos Tá louco, cara Original Zona Olha isso aqui Caramba, espaço pra Chevrolet aqui Olha, nossa Mas não é normal isso aqui, gente Coisa de louco O cara é doido Não é normal, mano Quem me conhece vai falar Ele é doido Vai, vai confirmar, né? Bom, quem conhece O Carlinhos aqui, ó Pode se manifestar Estamos aqui diante, mano De outro Xarope Outro xarope aqui, mano Doente Que comprou e guardou E não quer nem saber de mais nada É a caveirinha ali, então? Não A vampirinha Vampirinha, verdade Essa é a vampirinha Ali é a vampirinha É uma 5.4 Vampira Olha a vampirinha lá em cima Que demais E embaixo dela? É uma F3 51 É uma F3 51 Ela tá com a carroceria de madeirinha Mas eu tenho os paralama dela de lata Que ela vai com caçamba steepside de lata também Puta, que coisa E essa eu vou mandar embora Como assim? Vou vender, né? Que coisa Vou ficar só com essa F1 que tá aqui na frente Entendi Ah, essa verde? É outra aqui? Tem outra F1 Puta vida, é muita coisa E essa aqui é o Fordão Coupé Te falar que aqui até na caçamba de madeira ia ser legal, hein? É Até assim ia ser legal pra contar a história do carro Que isso aqui Que trabalhou isso aqui já E o carro é todinho alinhado Então, mas ela é gasta É É gasta, mas lisa, cara Lisa, lisa, lisa Tudo alinhada Tudo lata, né? Não, tudo lata Tudo alinhado, velho Bom, eu fiz essa cobertura só pra guardar Porque eu não queria ver estragando Ah, você fez pra manter mesmo É, velho Deixa eu passar aqui Passa, passa Putz, carlinhos Que legal Olha o carro, velho Você me pegou de surpresa Precisa ter limpado Olha essa aqui, mano Imagina, o pessoal gosta é disso A sujeira Deixa eu ver, deixa eu ver Corta aqui A sujeira Olha isso Caramba, mano Olha isso Não é brincadeira Nossa Mas eu não tô acreditando nessa picape aqui Olha isso aqui Como que isso trabalhou tanto e tá tão boa Tão alinhada ainda assim, mano E funciona Tudo funcionando Se você insistir, tudo funciona aqui Tudo com mecânica, tudo funcionando Não tem nada sem funcionar aqui Olha, mano do céu, velho E essa verdinha aqui? Essa é uma 51 Picape Aqui tá sem caçamba Ah, não A caçamba dela era isso, né? Não, não A caçamba dela tá guardada Entendi Ah, você pôs essa chapa só pra... Só pra guardar as coisas Eu não terminei de fazê-la Colocar outras coisas Tem mecânica nela? Tem, tem Tá com mecânica 8BA Original Tá com original ainda o 8BA dela? Sim Caramba, ô Carlinhos Que legal, cara Loucura Puta, loucura Que a gente ama Ama, ama, ama Ver isso aqui Tá aqui Poder mostrar pras pessoas, cara Obrigado Que carro que é esse aqui? Isso é uma Ford Coupé 51 É, falam a Rabuda, né? Opera É uma 51 Coupé Putz, que demais Esse Maverick aqui Olha, eu pergunto pra vocês no YouTube aqui Qual carro que vocês gostaram mais? Qual carro que você sairia Pelo portão ali Pra dar um rolê Caramba Difícil demais A escolha aqui Olha, olha o nível Dos carros do Carlinhos Parados no tempo Completamente alinhados Meus amigos Carlinhos Qual que é o primeiro Que vai sair rodando aqui Que você pretende fazer Que você tá Mais na vontade de fazer? Então eu vou usar a picape F100 lá, né? Que tá na boca lá Que tá na ponta lá É, e depois eu vou dar um rolê com essa Buick aqui Que tá funcionando, tá? A Buick funcionou fácil Você viu? A gente gravou ela Funcionou facinho Então Agora essa verdinha aqui Isso aqui tá demais, hein? Nossa Carlinhos Olha isso aqui, né? Ela tá funcionando Aqui tá fácil, né? É, é questão de tirar as coisas que eu guardei em cima, né? Mano, tá muito bonito isso Pois tudo Muito bonito isso, cara Puta, impressionante Muito legal E tem as motocicletas antigas também, né? Cadê? Tá lá Ah, é? Tá no fundo lá Ficou legal O que que era aqui antes de ser uma casa? Ou sempre foi casa? Não, aqui era meu escritório Ah, é? Era minha garagem Meu galpãozinho de guardar os carros Que eu mexi aqui E meu escritório Você sempre trabalhou com carro, então? Não Ah, você tinha outros negócios Eu trabalhava Eu tinha açougue Ah Trabalhei Com processamento de dados Mas depois eu vim mexer aqui Entendi Falei assim, não, não vai dar certo Entendi Vim mexer aqui nas minhas coisas Por isso que tem essa placa de açougue aqui? Esse telefone era seu real? Era Era de uma loja Que eu tinha um açougue Que legal Então aí aqui você agora reformou? Estou morando aqui Tá morando aqui Junto com os carros Quarto com vista, então? É Para os carros É vista para ferrugem, meu É isso As motos aqui? É, vamos ver aqui Alguma coisa aqui Interessante Eita Aí uma VF Que moto que é essa aqui? Uma VF 750 750 É 8,3 Ih, aí complicou agora, hein? E aqui uma VF 504 Nossa 72 Placa preta, né? Olha ele mais Isso aí é legal demais Tirar aqui o lençomzinho Puta merda Olha isso, mano E aqui uma VF 750 75 Que tá Tá sem tanque? Tá sem tanque porque tá fazendo revisão Entendi Mas é uma VF 750 Escapamento original Olha que louco Que ano que é aqui? 7 75 E aqui? 7,2 Puta merda Isso aqui é demais O pessoal pira isso aqui Está funcionando Está tudo certo Tudo baixa quilometrade, bicho É, imagino Isso aqui você comprou há anos Parou no tempo, né? É Carlinhos Opa Sem palavras, cara Muito obrigado, meu Obrigado você Muito legal Desculpa aí a bagunçona Imagina que é isso Tá tranquilo Super legal Mas vocês gostam disso Obrigado e parabéns aí pela sua história E parabéns por ter a visão De guardar Pelo simples prazer de ter E hoje aí você tem É Coisas que né Todo mundo está sonhando em ter E você Arquivou É Tem que gostar pra guardar E tem que ter lugar, né? Tem que Tem que gostar, bicho Ô Carlinhos E tem que ter Sangue frio pra não vender também Porque imagina quantas propostas você teve E segurou, né? Teve coisa que Queriam comprar E você vende e você não compra outro Não compra mais Não compra mais Então você tem que pensar muito Vendi Esquece Esquece Ainda mais nos tempos de hoje Com os valores, né? Não, está tudo muito caro Vendeu, acabou Já era E vai ver o cheiro Que carro que é esse aqui, Carlinhos? Esse é um Buick 8 em linha Buick 8 1947 Sedanet Que carro que é? Vamos lá. Um diafragmazinho e tal, mas aí eu comprei uma nova, que é igual a da C10 do Opal. Bomba de gasolina? É. E serviu direito aí? Serviu certinho. Olha só. Moral da história e moral do vídeo, compra e segura, velho. Guarda. Guarda aí na sua garagem o máximo de tempo que você puder. Passa para o filho, passa para o neto, não venda. Guarde.